Música Chegou o final de semana, rei de ajuda no jet Partiu pro bar e delipa com as aliadas forganos de ornete Quem nunca fortaleceu, não pode me criticar Antes eu tava no chão, eu me levantei pra poder te mostrar O baile tá lotado, olha como nós tá De copo cheio, vida boa pra nós comemorar Refora as inimigas, que aqui pra tu não dá Só quem cola comigo as verdadeiras que vem pra subir O baile tá lotado, olha como nós tá De copo cheio, vida boa pra nós comemorar Refora as inimigas, que aqui pra tu não dá Só quem cola comigo as verdadeiras que vem pra subir As verdadeiras que vem pra subir As verdadeiras que vem pra subir Chegou o final de semana, rei de ajuda no jet Partiu pro bar e delipa com as aliadas forganos de ornete Quem nunca fortaleceu, não pode me criticar Antes eu tava no chão, eu me levantei pra poder te mostrar O baile tá lotado, olha como nós tá De copo cheio, vida boa pra nós comemorar Refora as inimigas, que aqui pra tu não dá Só quem cola comigo as verdadeiras que vem pra subir O baile tá lotado, olha como nós tá De copo cheio, vida boa pra nós comemorar Refora as inimigas, que aqui pra tu não dá Só quem cola comigo as verdadeiras que vem pra subir 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 O baile tá lotado, olha como nós tá Obrigado.